se você está tentando configurar um dispositivo qualquer através da sua rede wifi e o erro que você recebe é de que a sua rede 2.4 gigahertz não é uma rede válida bem vindo ao clube porque eu já passei por essa situação diversas vezes mas resolvi e vou mostrar pra você agora algumas opções para contornar esse problema bom na minha casa eu tenho a vivo fibra e a rede 2.4 gigahertz dela nunca é reconhecida quando eu vou configurar um novo dispositivo se você está acostumado a ver os meus vídeos de unboxing aqui já reparou isso e quais são as soluções a primeira dica que foi a dica que eu utilizei quando estava quando estava configurando o ecodot da amazon foi levar aqui do escritório um roteador levei um roteador espetei lá no meu modem criei uma nova rede wifi e configurei o meu ecodot poderia ser qualquer outro dispositivo através da rede 2.4 desse roteador desse dispositivo primeira solução problema resolvido mas aconteceu também deu o recebeu o meu hub infravermelho numa sexta-feira à tarde e eu não tinha disponível o roteador e aí para para queimar os neurônios nem sair de casa e vir para o escritório só pra buscar o roteador e fiquei pensando o que fazer e eu lembrei que dá pra gente transformar o nosso smartphone android em um roteador wifi o que a gente faz a gente desliga o wifi do smartphone liga o 4g e aí habilita a função de roteador wifi dele cria uma rede wifi no smartphone e pronto configura o nosso dispositivo através da rede wifi criada pelo smartphone e se você não sabe como habilitar essa função eu vou deixar aqui no final do vídeo e também na descrição o link para o meu vídeo onde eu explico como habilitar essa função de forma muito simples de forma muito fácil e aí você vai me dizer ricardo não adiantou eu configurei o meu o meu dispositivo na rede wifi criada pelo celular ou pelo roteador só que quando eu tento trocar a rede wifi lá no dispositivo ele continua me dando a mensagem de a rede wifi 2.4 da minha operadora não é válida ou você vai me dizer o dispositivo não permite trocar a rede wifi vou ter que configurar de novo maravilha sem problemas o que você vai fazer em ambas as situações você vai aproveitar que o dispositivo já está configurado e vai lá nas configurações e procura por atualização de software ou firmware o que é o firmware é o sistema operacional é o software que faz com que o seu dispositivo funcione e muito provavelmente ele está desatualizado aí você atualiza o firmware reinicia o dispositivo e agora tenta trocar a rede wifi seu aparelho seu dispositivo permite a troca muito provavelmente você já vai conseguir conectar na sua rede de casa sem nenhum problema agora se o seu dispositivo não permite a troca não tem problema receta o aparelho configura de novo que agora com certeza ele vai reconhecer a sua rede wifi de casa depois da atualização do firmware eu tenho certeza que uma dessas dicas dadas aqui vai funcionar pra você mas se não funcionar faz seguinte comenta aqui embaixo que dispositivo você está tentando configurar e me dá o máximo de informações possíveis para que eu possa tentar te ajudar tá bem agora se a dica deu certo pra você então comenta qual delas deu certo e que dispositivo você está tentando configurar e se você tem uma solução que não é nenhuma dessas daqui e que funciona poxa compartilha com a gente colabora para a comunidade aí para que outras pessoas possam se beneficiar também da sua ideia da sua dica tá bem quem não me conhece ainda eu meu nome é ricardo marques eu agradeço demais você estar aqui te convido a vir fazer parte da nossa turma de que forma clicando em baixo no botãozinho vermelho inscrever se se gostou do vídeo no vídeo poxa compartilha com os amigos já deixa o seu joinha e se quer conhecer um pouco mais da minha vida fora aqui dos do escritório do ricardinho net tá aí o meu instagram arroba ricardinho net e se você ficou aqui comigo até agora vou te dar uma outra dica que é o meu site de teste de velocidade à internet o www.speedteste.com.br um site muito fácil de usar você vai entrar nesse endereço usando o seu pc o seu smartphone clica no botãozinho vermelho botão em verde clique aqui para iniciar o teste de velocidade e rapidinho você vai ficar sabendo a quantas anda a sua velocidade de conexão à internet e aqui em cima está pra você o cardzinho pra você clicar e lá para o vídeo onde eu ensino como compartilhar o 4g e criar uma rede de internet wifi com o teu celular e aqui embaixo uma outra dica gente abraço uma semana abençoada para todo mundo